Hoje eu tô aqui falando muito rápido que a Manu foi lá pegar a caixa que a gente veio aqui fazer o trabalho E a gente vai fazer irritando ela, vou tentar ficar com o celular dela por enquanto né Porque daqui a pouco ela vai vir, ela vai querer ficar com o celular dela A primeira coisa que a gente vai fazer com a Manu é ficar dando patada com ela A gente vai ficar dando muita patada Toda vez que ela vai falar com a gente a gente vai ficar dando patada, vai ficar fazendo um montão de coisa É, ficar sendo grossa com ela né Ela deve ficar, ela deve ficar muito triste, né não? Então que a gente volta Então gente, essa aqui vai ser a nossa rotina Né, de trabalho, né Manu? Fala aí Eu comecei um vídeo aqui, tio Fala, nossa rotina, fazendo trabalho Olá, starzinhas! Que bom, fez felicidade Né? Agora a gente vai lá em cima subir, mas a gente vai lá em cima subir Parece que eu levei um... A gente vai lá em cima pra começar a fazer o trabalho Nosso trabalho foi uma maquete de... Como a gente tivesse 50 anos Não, gente, mal eu tenho 12 Vou fazer como eu já tivesse 50, beleza? Mal eu tenho... Eu tenho 11, tchau Se dá de alguma tarde Se eu não quiser Vamos lá Mãe, 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 mãe Pessoal, eu tenho que falar rápido No meio do trabalho eu vou começar a ficar brincando de slime A Manuela odeia que no meio do trabalho eu fico brincando de slime Porque eu amo os slime que ela faz Então gente, eu vou lá ficar toda hora Porque não deu certo Eu ia irritar ela Mas vou lá tentar Tô falando rápido porque ela tá subindo Eu vou subir com as cascas aqui rápido, gente Eu vou lá, beleza? Eu vou lá ajudar ela Daqui a pouco eu volto Ai, gente, vocês sabem que eu valeu pele tão bom Não, eu vou me mexer em slime, não Deixa eu fazer trabalho Ah, por favor Só não fazer sujeira Gente, olha lá, ó Ela veio aqui pra fazer trabalho Mas eu quero mexer Tá tudo... Isso aqui, ó Eu lego Aí li as bonecas Aí li os negócios Gente, eu quero mexer Quero mexer nesse slime Deixa, Manu A gente veio pra fazer trabalho É, a gente faz trabalho Também tá mexendo nesse slime Eu não vou... Tá bom, já sei Isso aqui tá grudando Gente, não tá grudando Tá sim, tá bom Kawane, chega Não Eu te amo Kawane, minha Kawane É bom, né Bora ficar de sim ou não Bora, bora Vem Kawane Sim Ou não Irretor Agora a gente vai cortar Kawane, faz que nem a... Pega a tua caixa Tá bom Agora eu vou lá em cima cortar Gente, eu tô disfarçando Falando que a gente vai gravar Nossa, aqui tá frio Ui, quase que caiu A gente vai... A gente tá disfarçando Falando que... Que a gente tá gravando uma rotina No começo a gente vai começar assim Ela vai desconfiar, né Segura, Miguel Ah, isso aqui é o Miguel Nosso amigo da escola Né Agora a gente vai lá entregar pra tia Sheila A tia Sheila cortar Toma Tá a tampa, né É É a tampa Vai deixar assim Tem que cortar aqui Que nem da última vez Sim Né A gente tá cortando Mas vai ficar assim Mãe, olha que maneiro Vai cortar aqui Cadê o médico, Miguel? Mãe, olha isso Parece Miguel Não Não tive nada Dois tipos aí Isso era do meu pai Tênis da Nike dele Aí, mãe, vai ter que cortar Eu corto isso Eu acho que você tinha que abrir a mesa lá em cima Eu vou abrir a mesa Vamos lá, abre A curiosa começou a abrir Não, gente É porque o cara sabia muito o que é Curiosa Mas só um pouquinho Só um pouquinho Vai acabar abrindo tudo Ai, calma Mãe, eu quero Eu tô muito correndo Gente, eu sou muito Eu adoro Poxa, abri Eu passo assim Calma ali Pode ser assim Só que você vai ter que colar aqui Depois Pode ser esse tamanho Ai, que bonitinho Pode ser esse tamanho, gente Pode, calma Pode É meu mesmo? É Puxa aí Puxa aí atrás Peraí, senão eu vou cair Puxa aí Você pegou? Puxa Vai Puxa Puxa Vai Não, tô com medo de raizar É 10 estrelas Ai, eu te falei Que era 10 estrelas, mamãe Ai Abre logo Oi, Manu Oi, Manu Nada melhor do que ser criança Bem no dia das crianças Não é mesmo? Acompanhando vocês Sabemos o quanto você gosta De se aventurar Alegrando seus seguidores Com sua criatividade Curiosidade no dia a dia Curiosidade principalmente Que bonitinho Foi isso A estrelas resolveu de presentear Ai Aqui, ó O polinário vai amar isso daqui Gente, Austrália Guatemala Bélgica África do Sul Desenvolvamente em 10 minutos Ai, que bonitinho A Manu 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 Esse brinco Eu amo Eu também amo Muito top Super recomendo Gente, tô muito comercialista Super recomendo Esse daqui é o melhor É uma estrela Eu amo muito a estrela Vamos jogar depois? Dá tempo Dá tempo se a gente começar a fazer logo É bom Estela, muito obrigada pelo presente Eu amei demais A gente com certeza vai jogar depois Então, um beijo Muito obrigada pelo carinho Fazer o trabalho Então, mas vamos fazer o trabalho A mamãe já tá recordando aqui Ela vai empapar Pessoal, a gente tá aqui Fazendo o que, Manu? Conta Gente, a gente tá separando As coisas que parecem mais com medicina Aqui, ó A gente separou isso Isso daqui é monitoramento Pra ver os batimentos cardíacos Isso daqui pode ser, sei lá Isso pode ser, sei lá Isso daqui é a mesma coisa que isso, ó Isso daqui Isso daqui tá fazendo aqui Arranja uma coisa como fosse televisão Isso daqui Não, a televisão eu tenho Qual o tamanho que você quer? Assim Mais ou menos Que dá pra dividir A porta tá bom assim, ó Gente Eu estaria demorando séculos Pra fazer isso Tô fazendo a porta de Crazy Anatomy E pra quem quer saber A gente só a Miguel tá debaixo da mesa E não vai, não E não vai, não Não, essa aqui Ela não era, mas que ela sabe o que? Eu pintar de azul Porque o branco não vai aparecer Mas ele vai demorar demais Não pintar de azul não Aí eu pinto de azul e faço A lista é branca, né? Mais fácil Que assim aparece Azul escuro Ou azul claro? Azul escuro Porque o azul claro já vai aparecer A sala de cirurgia Que legal que eu tô fazendo aí Tá montando o seu celular É, é mais fácil Porque eu tô montando meu bonequinho aqui Que sou eu Mas paciente Só tô arranjando o espaço Um pé pra cadeira Eu tô procurando mais dois dessas peçinhas daqui E tá meio complicado Porque tem muita peça aqui Tem mesmo Aí eu já cortei A folha Não tem algum lugar A folha Não deixei em algum lugar Ela vai em algum lugar Então calma A minha folha Gente, eu tô perdendo tudo Eu perdi o quarto Perdi a folha Aqui, ó A folha, mãe Eu já cortei Que bonitinho É assim O Miguel O Miguel O Miguel O Miguel aqui Essa daqui é da Calone Cadê? O Miguel não fez nada Esse já dá pronto Ele não vai pintar a caixa, não? É porque ele disse que tem papel amarelo em casa Ó, mãe Ó Aqui é a porta Eu já pintei tudo Só falta pintar a janelinha de branco Aí eu já cortei a folha igualzinho Vou colocar aqui Aí agora eu vou fazer a roupa da boneca de cirurgia Manoela Você vai cobrir a folha com a tampa A tampa da folha? Mano, cadê a grama? Tá ali Eu tô perdendo? Esse aí não está na minha Ah, yeah! Falou com ela? Falei Deixa eu Seu boneto tá muito bonitinho Niquel Tá aplicando anestesia Parece o... Qual o nome dele? O médico mais idoso Qual o nome dele? Richard Richard Onde é o Richard? E essa daqui parece a... Qual o nome do nome? Beny, Beny Esqueci o nome dela Beny Miranda A Miranda De Greta Randa Eu pareço a Kepner Eu pareço a Kepner É, eu pareço a Kepner mesmo O Richard Cadê o... O Richard Muito bonitinho E os bonecos da Kawane, gente? Ih, gente Eu não sei nem o que eu tô fazendo na vida Tá, tá rico O negócio caindo aqui Não é melhor você botar a cola A cola quente? Kawane, bota a cola Porque ele... Eu já botei Cola branca Cadê a cola branca? Anu, cadê a cola branca? Tem um monte ali em cima Pode pegar? Pode, é melhor Coloque a slime Tem problema, pode pegar Cara, lembra do vídeo que ela falou errado? Vai lá, da slime Cebolitos? Não, é biscoisitos Biscoisitos E vocês estão animados por passeio? Sim! Pegar não vai, porque ele não quer Se pode Mas mamãe quer que eu vá Então talvez eu vá Gente, nosso trabalho funciona assim A gente tem que mostrar a nossa vida Nos casos a gente colheu a profissão Aos 50 anos Eu vou querer estar em uma sala de cirurgia No trauma Kawane talvez também Você tá fazendo na frente do hospital E o Miguel quer ser anestesista A do Paz quer ser legista E ela não vem Então aqui, ó Esse é o Miguel Da anestesista E essa vai ser a Kawane Não é a gente? Gente, vem pro lado bom Eu vou ser gordinha Não vou continuar saindo falito E essa daqui sou eu Só que depois eu vou fazer a manguinha Aí ela vai estar na sala de cirurgia E eu tô fazendo a caminha do paciente Isso é como é que vocês querem estar Aos 50 anos Numa sala de hospital Eu também Deus me exonça Se Deus quiser Não como paciente Não como paciente Como médico Gente, olha a moção da Kawane De médica Licença, né? Licença A cirurgia tá chegando Ó Eu também tô Olha a boneca Eu vou fazer mágica Olha nela Ela tá muito linda Aí daqui a pouco eu vou cortar um pouco essa maca E depois eu vou pintar Mas tem que tirar Eu vou lá pra minha mão Porque minha mão não tá custada Olha miguel Olha a baguncinha que tá aqui A baguncinha que tá aqui Vai valer a pena Olha ele tá Vocês vão ver o resultado O que você tá fazendo? Estou passando coro para colar no meu chão de papel Aqui a minha maquete tá quase pronta A minha falta a porta E tirar esse papelzinho que tá bem feio Eu não gostei Colocar outra camada, né? E falta a porta E a sala de quê? É a sala de cirurgia Eu vou colocar outra folha 4 Pra não ficar assim Já tá manchada É Isso é Vou colocar duas Aí gente Olha a bagunça que tá aqui Todo lugar, né? Aí daqui a pouco eu vou te ver o resultado A gente já terminou o trabalho E a minha mãe disse assim Miguel, você vai acrescentar isso em casa, né? Porque olha a minha maquete Eu vou acrescentar assim Com um parede de papelão Sem pó Sem nada Não, eu falei assim Miguel, você vai incrementar esse trabalho em casa, né? Porque a minha mãe não fez nada Só botou o bonequinho Gente, ele veio aqui na casa E a minha mãe deve brigar com ele Meu Deus O meu, ó Aqui atrás É um quadro muito legal de... É do Miguel Do cérebro Derek Shepard Ih, vai ser neuro, hein? Não Miguel salvou vocês, hein? É, gente Olha, Miguel trouxe lego aqui, ó Aqui tem objetos de cirurgia Quem não sabe quem é Derek? Fala, explica Gente, Derek é um neurocirurgião de Grey's Anatomy O que é neurocirurgião, Manoela? Quem opera a cabeça? O que é quem opera a cabeça, Manoela? Aqui, gente Aqui tem um mistério Quem opera a cabeça, Manoela? Calma aí, Calma aí, Calma aí A tua paciência O que é que é Calma aí, Calma aí, Calma aí Porque a gente vai aqui, ó Cortar aqui ao meio Aí eu... A gente não viu, né? Aí aqui tem uma janelinha A porta E eu vou acrescentar algumas coisas Cadê o seu, Calma aí? Tá aqui, ó Colta a portinha A gente querido ver o hospital Porque a gente tá feio Também tem essa porta Você vai colar amanhã a portinha Porque a parede tá... A entrada do hospital E esse é o nosso trabalho, né? É o trabalho, né, Miguel? E caraca? Alô, alô, alô Quando a gente faz o trabalho, fica essa bagunça Ai, você derramou tinta na minha burra Olha, a minha mãe vai colocar a foto Como ficou o trabalho da Do Paz Que é a Ana Beatriz Do Paz Que é o trio de México E o nosso vai ser tipo um cabra-cabeça O meu vai ficar aqui O do Miguel vai ficar aqui E da Do Paz vai ficar aqui E da família vai ficar na frente Porque é como se fosse um mundo no hospital Eu só não fiz corredor Ah, agora eu entendi Do necrotério da Do Paz A foto vai tá aí Eu só não fiz corredor Vamos comer, gente O que que é isso? Ai! O que que aconteceu? É o jogo que vira Não pode soltar Ai, eu preciso falar uma palavra com P Eles vão ter que comer assim Uma palavra com P Podre Podre Uma dança Gente É a Manuela, a cobrinha Cuidado, gente Vamos lá Vamos ver Ai, meu Deus Eu só vou comer com esse negócio no queixo Não pode pedir licença pra comer, gente? Ah, eu não vou pedir licença Não, eu vou pedir licença Quem quer pedir licença? Quem soltar primeiro perde Ou comer assim ou soltar primeiro? Eu vou comer assim Eu não quero comer assim Eu vou comer assim Eu solto A Manuela perdeu Ai, eu, hein Como é que eu vou comer assim? Quem vai ser assim? Eu vou comer assim O negócio aqui A Manuela, você vai comer assim? A Manuela está tremendo Eu não consigo controlar Eu não vou perder Eu sou muito competitiva Eu sou muito competitiva Meu Deus, gente Vamos lanchar, vamos Cauane e o meu Deus, Cauane e Miguel Cauane e Miguel Minha perna Quem vai perder? Tira, Miguel Eu não vou perder Tira, Miguel E a pausa também foi pra brincar, né? De qual o nome, Sibira? Sibira. Tô ganhando 10 estrelas. Muito topo. E a primeira perda eu recomendo. Eu não vou perder, eu sou muito competitiva, assim, não tem noção. Depois eu é cara competitiva. Consegui? Olha, olha a minha técnica. Ué, a bolinha caiu, cadê? Ganhei, aham. Ganhei, aham, aham, ganhei. A bolinha do Miguel no chão. Ganhei. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like se gostou, se inscreva no canal, se vocês ainda não são inscritos. Beijinhos pra lá, nesse vídeo. Tchau, tchau. Estamos no dia seguinte. Eu tô aqui, ó, com a minha maquete. Eu fiz algumas mudanças nela. Eu vou mostrar pra vocês a sensação frontal também. Eu refiz isso daqui, ó. Eu coloquei outra folha. E recolhei a maca, porque ela tinha saída. Aí eu coloquei esse coisinho aqui. Aí eu coloquei a máscara dela. Ela tava sem máscara. Aqui tem os batimentos cardíacos, olha. Ficou muito maneiro. E aqui é aquela lanterninha. Que fica lá na cabeça. E é muito maneiro quando faz isso. Porque parece que você tá na sala mesmo, ó. Eu adorei muito a minha maquete. E eu vou mostrar pra professora hoje. Que hoje é o dia de esperar. Espero que ela goste, né, gente? Porque deu um pouco, muito trabalho, ó. Aí aqui do lado eu coloquei, ó. Aí eu coloquei meu nome, minha turma, meu número. E a minha profissão de 50 anos. Cirurgia. A minha professora. Olha, gente. Ficou muito maneiro. Eu adorei demais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.